Em Teoflotone, só que na MG409, a polícia militar rodoviária apreendeu um carro de cor escura circulando na região. No veículo estava o motorista com outros ocupantes. Seriam a família dele. Na vistoria foram detectados vários sinais de adulteração. O veículo estava clonado e constava queixa de roubo na cidade de Belo Horizonte. O condutor disse que havia feito a negociação com um indivíduo conhecido na capital, tendo passado um carro e combinado outros valores por meio de parcelas. O motorista foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil e o carro levado para um pátio credenciado do Detran.